Tudo beleza, espirreta? Vai! Chega o fim, te negona! Olha o Pabulo, vai! Sim! Tá chegando o Pabulo que a galera manda embora Ele diz que tem Ferrari, ai meu Deus, nossa senhora Ele diz que pega as novinhas, depois usa e joga fora Eita novinha! Ele diz que é gostoso quando pega as novinhas, tá falando pros irmãos Eita novinha! Ele diz que é gostosão quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos Eita novinha! Ele diz que é gostosão quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos Tá chegando o Pabulo que a galera manda embora Ele diz que tem Ferrari, ai meu Deus, nossa senhora Ele diz que pega as novinhas, depois usa e joga fora Eita novinha! Eita novinha! Ele diz que é gostosão quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos Eita novinha! Ele diz que é gostosão quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos Eita novinha! Eita novinha! Eita novinha! Ele diz que é gostosão quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos O que aconteceu, papai? Vai, Fadinha! E se for demais, agora! Eita novinha! Cegafite! Eita novinha! Eita novinha! Obrigado.